Olha, homem, vá de casa pra furtar mais um mão de macaco. Hoje tá recheado desses caras, hein? Olha aí, ó. Olha aí. À noite, o relógio tá marcando duas horas e cinco minutos ali no finalzinho da tela. Douglas Fernandes vai contar a história pra gente aí, porque o cara entrou ali na mão leve, né, Douglas? Exatamente, viu, Fred? Este rapaz, que está sendo, inclusive, procurado pela polícia agora, vem tirando o sossego de todos os moradores aqui, ó, dessa rua, a rua Crisântamos, que fica aqui no Ispansu, em Aparecida de Goiânia. Ele sempre age na madrugada, por volta de duas, três horas da manhã. Agora, desta vez, essa câmera de segurança aqui, ó, acabou registrando ele tentando invadir três casas no mesmo tempo. Inclusive, a do Misaí. Misael. Misael, que tá aqui com a gente, né, Misael? Porque você mora aqui na casa e ele age como? Ele vem e tenta forçar o portão? Boa noite. Isso, ele tenta forçar o portão, acho que ele é tirado o trilho, assim, deslocar, pra poder abrir e entrar, invadir. Na minha, pelas filmagens, ele não conseguiu abrir, porém, a dos vizinhos aqui, meu, conseguiu abrir, né? E os vizinhos aqui estão apavorados? Estão apavorados, porque antes desse que aconteceu agora recentemente, anteriormente, vocês estão vendo aqui, coloquei cerca elétrica, tudo enquanto, essas câmeras também. Com certinho, né? Porque um dia eu cheguei do serviço, umas quatro horas da tarde, tinham invadido a minha casa pela porta do fundo, né? Entraram pelo fundo, invadiram aqui, inclusive a da vizinha aqui, do mesmo dia também invadiram. E ele é ousado, né? Ele olha, tem uma, inclusive, Fred, inclusive a gente tem um áudio, porque a hora que ele escuta o cão latino, ele desiste do futebol. Exatamente, exatamente. E aí vocês não dormem mais, né? É impossível dormir, né? Porque a gente fica com aquela preocupação. Se vai invadir a nossa casa, a gente tem aquela insegurança, né? E não é a primeira vez, não, viu, Fred? Os moradores aqui suspeitam que este suspeito é o mesmo que já agiu, inclusive, na sua casa, não é isso? Já, já teve em outras ocasiões, né? Que a gente também mora na mesma rua, em que nossa casa também foi invadida por esse tipo de pessoa. Por isso que a gente quer que a polícia reforce aqui pra nós, pra gente realmente ter mais segurança aqui no nosso bairro. Como que foi no seu caso? Ele invadiu dois portões, duas casas. Ele entrou na minha kitnet, arrombou o portão, a porta, machucou meu tio que estava dormindo. Depois a gente conseguiu segurar ele até a chegada da polícia, só que demorou um pouco, ele conseguiu sair, né? Que a gente não conseguiu segurar ele e entrou na casa da minha mãe. Agora, este que a gente mostra nas imagens, ele tentou entrar nessas três casas, né? E vocês ficam agora preocupados com essa situação, porque quem será? Quem é essa pessoa? É quem é, né? Infelizmente, a gente está com essa preocupação e a gente precisa do apoio da polícia nesse momento. A gente pede, por favor, reforce aqui pra nós. Inclusive, vocês estavam conversando com a gente de que tem muitos moradores aqui idosos, né? Exatamente. Nessa rua aqui, é uma rua que existem muitos moradores que já são de idade e que praticamente são indefesos, né? E aí, quando a gente vê pessoas agindo dessa forma de má fé, com pessoas que estão simplesmente dormindo, né? No seu sossego da sua casa, a gente fica muito triste, muito chateado. Não foram só essas três casas, ainda foram, teve casas ali atrás que foram invadidas e também não foram só em um vídeo, né? Se a gente observar bem, foram outras e outras casas que esse rapaz vinha entrando, arrombando e tocando o terror, como diz o ditado. Só vamos mostrar aqui como é que ele age. Ele vem aqui, começa a vasculhar, agacha, dá uma olhadinha aqui debaixo do portão pra ver se tem alguém, algum morador dentro aqui da área, da garagem. Aí, o que ele faz? Ele força o portão e consegue tirar do trilho, né? Não é isso, Mizar? Licença aqui. Aí, ele acaba entrando na residência, né? Chegar aqui um pouquinho e furta, na verdade, as coisas que estão aqui. Só que se tiver cachorro latindo, ele espanta e vai embora. Exatamente, e vai embora. Basta ver a presença de um cachorro aqui, o latir, vai embora. Mas ele já chegou a invadir durante o dia. Só deixar aqui claro que chegou a invadir a minha casa, a casa da vizinha aqui, levou pertences, viu? Tá acontecendo com muita frequência, né? A primeira vez. Então, a gente já pede aí uma providência das autoridades, né? Pra que possa resolver esse problema nosso aqui, que é demais. Não pode nem deixar nada aqui na garagem, na entrada da casa. Não pode deixar nada. Se deixar, você vai ficar sem. Porque o cara é folgado, tá invadindo as casas aqui. Não é só aqui nessa rua, mas no setor e na região também, viu? Vai na surdina, né? Exatamente, exatamente. Não faz barulho. A última vez que a gente puxou nas câmeras, foi exatamente 3h42 que ele apareceu, onde ele visitou os portões todos aqui. Visitou não, tentou arrombar alguns, uns eles conseguiam e entrou. E estamos aí, esperando alguma resposta das autoridades aí, pra poder resolver esse problema nosso aqui no Expansul. Aí, viu Fred, mais uma dor de cabeça. Esses bandidos que acabam aí, violando a segurança dos moradores aqui do Expansul. Rapaz, a vida do cidadão tá difícil, né, Douglas? Ninguém pode sair de casa mais. O cara não pode deixar aí. Olha que tem todo o sistema de segurança, né? Tem seca elétrica, tem a serpentina, tem tudo ali. E é realmente uma situação muito complicada. Douglas, agradeça aí o nosso entrevistado. Obrigado também, Douglas, pra trazer pra gente essa informação. A gente, claro, vai esperar aí a ação da polícia. Você me dá a imagem do mão de macaco agindo lá, entrando na casa? Olha aí, a situação que o cara aparece 2h05 da madrugada, leva o que tem na frente, espanta os cachorros, mas eu tenho certeza que a polícia militar vai agir logo, logo.